Que potente o homem faz Sim, quero sentir suas afeições por mim Não preciso me esconder, oh não Não preciso mais temer Não preciso mais temer O céu já se arrastou, o caminho você virou Para quem me aproxima de ti E poder te contemplar E poder te contemplar Quando eu te vejo Eu percebo algo direto Quando eu te comendo Eu me dono cada vez mais 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 Só quero, só quero ver você Eu me dono cada vez mais É você, só é, só é, é você É você, só é, só é, só é, só é, só é, só é, só é É você, só é, só é, só é, só é, só é, só é, só é Eu quero olhar na face do meu criador Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou Eu quero olhar na face do meu criador Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou Eu quero olhar na face do meu criador Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou Eu quero olhar na face do meu criador 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 Obrigado.